Olá, seja bem-vindo ao canal Felicidade, eu sou o Flávio Júnior e a partir deste momento vou informar a você a partir de agora os números sorteados na KINA 5774, hoje é 7 de fevereiro de 2022. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, assinale um lembrete para você receber todas as notificações. Ainda não é cliente Pirâmide? Temos as melhores cotações, as melhores modalidades. Solicite o seu cadastro e ganhe 25% de bônus na primeira recarga. Vem pra cá, vem pra Pirâmide! 43-988-09-0607, 43-988-09-0607, fale com o Jacó! Muito bem, vamos agora conferir uma boa sorte pra você! Tchau! 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 Se inscreva no canal.